Eu quero muito entrar para a Iela Filmes e para a Agência 30, porque é meu sonho ser cantora, ser atriz, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que eu nasci para fazer, então o que eu peço hoje é uma oportunidade. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida e que a gente tem que entender o seguinte, tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal, tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante, tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Certinho. Pessoal, boa tarde, olá para todos. Essa é a Isabela Bernardes Martins, como ela se apresentou. Ela mora na cidade de Mineiros, Goiás, nós moramos na cidade de Mineiros, Goiás, e a Isabela é uma menina talentosa, meiga, muito carinhosa, ela já faz aulas de balé, porque ela adora dançar, ela adora dançar, ela, como ela mesmo falou, ela tem um grande sonho que é ser modelo, atriz, né Bela? Já fiz aula de balé e de passarela e gosto muito de dançar, faço caminhada e ando de bicicleta, sou católica, participo das celebrações, faço catequese. Eu mereço entrar para o elenco da IELA Filmes e da agência Twinit, porque gosto de atuar e tenho talento. Eu gosto de estudar matemática, português, brincar de escolinha, gravar vídeo, brincar no pulo da pula, tirar foto, brincar no patinete, na bicicleta. Eu amo esse mundo de atuar desde pequenininha e é uma coisa que eu quero continuar fazendo, então eu acho que seria muito bom eu participar da escola para, tipo, melhorar minha atuação. Eu faço curso de passarela, fotografia e iniciação ao teatro. Mereço entrar para o elenco da IELA Filmes e da agência Twinit, porque desde a infância sou apaixonada por arte e moda e sonho com a carreira de modelo e atriz. Em consequência disso, tenho estudado e me preparado desde então. Espero ter a oportunidade de realizar o meu sonho. Mais um dia, logo depois de me casar, comprei uma máquina de cortar cabelo para uso doméstico e descobri um aprendiz de barbeiro, como autodidata que sou. Aprendi com a própria vizinhança, além do dia a dia, a cortar cabelo. E logo abrimos uma pequena e modesta barbearia na minha própria residência. Bem sei o quanto um filme ou série ou a própria dramaturgia pode influenciar, inspirar ou até mesmo mudar o estado emocional das pessoas. Na nossa barbearia também é assim. Sempre entre um corte ou outro, ou uma resenha ou outra, uma mensagem positiva, com muito carinho e amor e alegria. Quero entrar na Iela Filmes e demais parceiros, como a Agência Trinity, para tocar vidas e sensibilizar pessoas. Oi, gente! Eu moro no São Paulo e eu fiz bagunça, mas é muito feio fazer bagunça. Também, gente, como eu disse, eu gosto muito de interpretar. Quando era menorzinha, eu pegava meus looks, minhas roupas e me arrumava, eu fazia uma produção assim, chamava a família toda para ver meu teatro. Aí eu dançava, eu cantava, eu interpretava, entrava no personagem mesmo, tá, gente? Sou Pedro Henrique e sou de Santa Rita, Paraíba. Sou filho de o Iliane e o Chaius. Eu sou o que tá de escola, estudar, brigar da escola e jogar futebol. Eu sou o modelo do YouTube. Eu gosto muito de gravar vídeos, de mostrar meu dia a dia. E com a Iela Filmes, eu posso melhorar os meus vídeos. Beijos! Iniciei o curso de inglês, faço curso de modelo e iniciação ao teatro. Preciso entrar para o elenco da Iela Filmes da Agência Trinity, porque gosto muito de atuar e sair com a carreira de ator e modelo. Estou me preparando para um dia ser um grande artista. Qual é o seu nome? Iniciação ao meu lado. Quantos anos você tem? Seis. Qual é o nome da sua mãe? A Luciana. E do seu pai? A Luciana. Você esqueceu o nome do papai? A Luciana. Que série você faz na escola? Primeiro ano. O que você mais gosta de fazer? Nada. Qual o desenho que você mais gosta de ver? Na luta. E o que você gosta de fazer no computador? Ver desenho. E? Jogar. Qual jogo você joga? Magic F. A Luciana. A Luciana. Mas aí aственrou. O que você já gosta do nachgia? A Luciana. A Luciana. Obrigado.